Iniciamos 2022 e, como é de costume, temos um novo salário mínimo para o ano. O novo valor é de R$ 1.212 e ele já está valendo desde o dia 1º de janeiro. E para você, May, por que é importante essa informação? Porque essa alteração vai impactar diretamente na sua contribuição mensal. Isso mesmo, na sua guia DAS, aquela que você paga todo dia, 20 de cada mês. Por quê? Porque uma parte dessa contribuição vai para o INSS, que representa exatamente 5% sobre o valor do salário mínimo vigente. Desta forma, os valores para 2022 são o seguinte. Anota aí, porque é muito importante. Você vai recolher todo mês para o INSS 5% do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 60,60 para qualquer tipo de ocupação que você exercer como May, com exceção no May Caminhoneiro. Agora, se além da atividade, você exerce atividade de comércio e indústria, ou realiza transporte entre municípios e estado, você vai precisar contribuir também para o ICMS. E esse valor representa R$ 1. Agora, se você também for um prestador de serviço, você vai ter que contribuir para o ISS, num valor de R$ 5,00. E aí, é para qualquer tipo de prestação de serviço. Ok? Bom, anotou? Pronto para 2022, então? Eu sou a Carla Selva, consultora do Sebrae, especialista em e-mail, e espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agora, se você tiver dúvida e precisar da nossa ajuda, conte com o Sebrae.